Eu cheguei pra incomodar Se a disposição for pouca é melhor nem me acompanhar Muita atitude eu sei que você não entende Além do raciocínio eu mexo com a sua mente Eu sou o monstro do seu pesadelo Aquela que você imita no espelho Aquela que te faz querer ser desse jeito É muito louco, muito louco, né? Ver alguém assim, tô fora do normal Aquela que você odeia e paga pau Igual remédio ou me engole ou passa mal Não quero te ofender Até porque você sozinha já se ofende Eu não te vejo como uma concorrente O que eu faço por ti é quase beneficente Pode se inspirar Porque eu sei do que eu sou capaz Na minha fonte sempre tem mais Cópias nunca serão as originais Diferente onde eu sou Eu não me encaixe nem padrão Eu sou amor com pouco de ação Eu sou loucura com um pouquinho de razão Diferente onde eu sou Não me rotula nada que for Bem que queria ser como eu sou O que sente por mim não é ódio É amor Eu sou O monstro do seu pesadelo Aquela que você imita no espelho Aquela que te faz querer ser desse jeito É muito louco, né? Ver alguém assim, tô fora do normal Aquela que você odeia e paga pau Igual remédio ou me engole ou passa mal Tá? Não quero te ofender Não, não Até porque você sozinha já se ofende Eu não te vejo como uma concorrente O que eu faço por ti é quase beneficente Pode se inspirar Do que eu sei do que eu sou capaz Na minha fonte sempre tem mais Cópias nunca serão as originais Diferente onde eu sou Eu não me encaixe nem padrão Eu sou amor com pouco de ação Eu sou loucura com um pouquinho de razão Diferente onde eu sou Não me rotula nada que for Bem que queria ser como eu sou O que sente por mim não é ódio É amor Diferente onde eu sou Eu não me encaixe nem padrão Eu sou amor com pouco de ação Eu sou loucura com um pouquinho de razão Diferente onde eu sou Não me rotula nada que for Bem que queria ser como eu sou O que sente por mim não é ódio Você amou Você amou Você tem zas Tchau!